Olá, virnáticos! Querem saber como é que se faz uma escova de cristal para deixar o cabelo com esse brilho, essa leveza, diminuir o volume e deixar sua raiz mansinha? Vem comigo que eu vou te ensinar a fazer uma escova de cristal. Bora lá! Bom, meus amores, com participação de Flock, vamos lá, né? Eu coloquei duas colheres de hidratação, mais uma colher de alho de coco e a quantidade ideal de progressiva que eu já uso nos meus fios. E é só misturar tudo muito bem e passar nos cabelos. Gente, se vocês quiserem, pode substituir por Botox. Cabelos lavados só com shampoo. Vou passar aí, mexa, mexa e indo alinhando com pente fino. Depois de 40 minutos, é só lavar, condicionar e finalizar como desejar. Eu sempre passo um protetor térmico antes de usar a escova rotativa. Eu fiz uma bela escova com a escova rotativa e depois eu só vim, passei um pouquinho de finalizador e coloquei na minha toca. E depois disso, o cabelo ficou um espetáculo! Olá, Belisnáticos! Hoje o vídeo é sobre uma escova de cristal que eu faço cada vez, uma vez no mês aí, tá? Pra poder segurar mais um pouquinho o meu alisamento, tá bom? Pra quem perguntou, eu vou logo responder aqui, que aí todo mundo já fica já ciente. Tem mais ou menos, eu acho que já quase dois anos vai fazer, que eu não uso ENE, tá? Então, cabelo aqui é mantido com progressiva e Botox. E as hidratações que eu faço é poder ajudar a deixar o cabelo mais alinhado e mais lisinho, tá? Não uso ENE, não é à toa que eu pintei o meu cabelo de Acaju. Dá pra ver mais assim na raiz do que no comprimento, mas meu cabelo tá um Acaju, tá? Tal? Beleza? Vamos lá falar da nossa escova de cristal. Começando primeiro, quem pode fazer essa escova de cristal? Todos, tá? Digo todos. Tanto pra quem tem o cabelo quimicamente tratado, como pra quem é cacheada e já tem o costume de usar Botox. Botox, tá? Então, se você usa ENE, guarnidina, tilglicolato, pode ser usado sim. Em relação a pra quem é ENESADA, tem a nossa possibilidade. Não é que seja compatível. Tem a possibilidade. Se seu cabelo não está com quebra, com queda, tá saudável, pode usar sim. Faz um teste de mecha antes. Use uma progressiva que seu cabelo já está acostumado, que já é compatível com ENE, tá? E faz. Lili, posso fazer com Botox? Pode sim. Você pode fazer essa escova de cristal não só com progressiva, mas sim também com Botox e com selagem, tá? Essa escova de cristal é pra ser feita uma vez no mês. Não dê uma de louca e vá querer fazer isso toda semana. Porque querendo ou não, estão se mexendo com química, tá meu amor? Então, pra vocês aí que, igual a uma que eu conheço, né? Que passa ENE todo dia e acha que o cabelo não alisa, ela sabe muito bem que eu tô falando dela, tá? Então, não dê uma de louca. E esse banho de cristal é pra ser feito uma vez no mês. Eu gosto de fazer muito esse banho de cristal, porque eu só dou progressiva no meu cabelo a cada três meses ou a cada seis meses. Depende muito aí da minha preguiça, tá? Como já tá no tempo de eu dar uma progressiva no cabelo e eu encomendei uma, estou esperando os correus me entregarem, né? Então, tá um pouco complicado isso aí. Eu resolvi fazer o banho de cristal porque eu não queria usar a progressiva que eu já tinha aqui, aquele trabalho todo que eu quero testar. Aqui vai chegar, tá bom? Então, o que a gente fez? Eu peguei a minha progressiva da Alisona e essa aqui contém aquele nosso 0,1%, 0,2% de formol, tá? A Alisona contém formol. Se eu não me engano, a pessoa que me deu essa progressiva pra testar, eu acho que Kel pagou R$19,90 na promoção Nabel Salvador. Mas ela tem também de um litro, tá? Que eu gosto muito dela porque ela alisa bastante o cabelo e é uma das progressivas que eu tô trabalhando aqui no salão. Porque tem cliente que realmente quer usar o formol. Então, a cliente sempre tem razão, né? A gente tenta convencer, mas fazer o quê? Então, eu coloquei a quantidade de progressiva que eu uso no meu cabelo. Então, eu não vou chegar a dizer assim, coloque duas colheres de progressiva. Não! Você vai usar a quantidade que você usa pro seu cabelo. O creme, eu dei preferência a um creme mais nutritivo porque o meu cabelo estava ressecado e eu precisava fazer uma nutrição nos meus fios, tá? Então, eu usei duas colheres de um creme nutritivo e uma colher de óleo de coco. Vocês podem estar substituindo o óleo de coco por qualquer outro óleo vegetal da sua preferência. Tá bom, meninas? Seu cabelo foi muito oleoso e você acha que vai ficar pesado por causa do óleo de coco, diminui a quantidade do óleo. Bota meia colherzinha. Mas, eu garanto a vocês que não fica pesado e não precisa você lavar o cabelo com shampoo novamente para retirar o óleo. A misturinha é bem simples. Duas colheres de creme hidratação, a quantidade progressiva que vocês usam pro seu cabelo e o óleo de coco ou qualquer um outro óleo vegetal da preferência de vocês. Lava o cabelo com shampoo. Não precisa usar shampoo anti-resíduo. Eu usei um shampoo transparente que foi esse aqui, que eu tô gostando muito. Essa linha... Eu vou fazer uma resenha rápida pra vocês, porque já tem resenha hidratação no canal. Então, eu usei esse shampoo aqui de banana, tá? Ele é um shampoo transparente e eu gosto muito dele. Muito mesmo, né? Tô que eu comprei um grandão. Né? Então, eu lavei o meu cabelo como eu faço as minhas lavagens normais, tá? Não fiquei 3, 4, 5 lavagens, porque não tem necessidade disso. Eu não tô dando uma progressiva. Eu quero dar somente um redutor de volume e um brilho no meu cabelo, porque tava sem brilho. Lavei o meu cabelo. Tirei o excesso todo de água na toalha. Deixei meio úmido, meio seco. Se vocês quiserem, podem secar no secador o cabelo, tá? Mas eu acho que não tem uma necessidade de fazer isso, não. Mas se vocês preferirem, podem secar o cabelo totalmente. É... Passei mecha-mecha, como vocês viram. E vim alinhando com o pente fino. Botei numa toca plástica, deixei agir por 40 minutos. Retirei todo o produto. Não precisa passar shampoo. Ah, Lili, mas meu cabelo é oleoso. Ficou pesado. Se o seu cabelo for oleoso, você passa o shampoo. Mas eu garanto a vocês que não precisa passar shampoo. É só retirar todo o produto do cabelo e condicionar e finalizar aí como vocês desejarem. Pode usar prancha? Pode usar prancha. Eu não optei a não usar prancha porque eu não vi necessidade nenhuma de pranchar esse cabelo. Então eu sequei com a escova rotativa e fiz minha toca. Coloquei um protetorzinho de pontas, como eu faço sempre. E coloquei minha toca e tirei agora de manhã e o cabelo tá assim, ó. Bem levinho. E diminuiu bastante o volume que era o que tava me incomodando, era o volume do cabelo. E deu brilho. Como eu pintei o meu cabelo de acaju, ele acabou ressecando um pouquinho. Então eu precisava fazer essa escova de cristal porque eu sabia que ia dar um brilho maravilhoso nos meus fios. Então o cabelo tá aqui e diminuiu bastante o volume, tá bom? E eu gosto muito. Pra quem é cacheada, pode usar o Botox no lugar da progressiva. Se você tem o costume de usar Botox no seu cabelo cacheado, pode usar o seu Botox normalmente, com o clima da sua preferência, com o óleo da sua preferência. Deixa agir o tempo que o Botox pede. Tira todo o excesso e seca o cabelo com o difusor. Se vocês têm um difusor em casa, que é aquele negocinho que coloca no secador, você seca o seu cabelo com o secador. Essa misturinha, pra quem é cacheada, vai ajudar aí a diminuir o volume e a soltar mais os cachos. Não vai alisar. Não se preocupe que o cabelo não vai alisar. Mas vai ajudar bastante aí a diminuir o volume e soltar mais um pouquinho os cachos. Certo? Pra quem tem o cabelo quimicamente tratado, claro, né? Você vai ativar aí a progressiva com o calor e o cabelo vai alisar. Mas não é aquele alisamento de progressiva, que vai durar mais de dois meses, mais três meses. Não, gente. É só um realinhamento capilar para diminuir o volume. Tipo um Botox, mas que você acrescenta uma progressiva, tá bom? Essa é a escova de cristal que normalmente no salão a gente dá e custa uma fortuna. Por aí afora, né? É simplesmente isso aí que vocês viram. Crime, progressiva e óleo. É o famoso banho de cristal, tá bom? E aí, gostaram do vídeo? Gostaram da dica? Se gostou, deixem seus comentários aqui, tá bom? Meninas, dê like aí. Que quanto mais vocês dão like no vídeo, dá a entender ao nosso querido e amado e odiado youtuber que vocês estão gostando do vídeo e ele vai recomendar para mais pessoas. Sabe por quê? Porque, amor, a relação aqui, sabe, com o youtuber é de amor e ódio ao mesmo tempo, né? Só quem é sabe que a gente faz. Então, dê like aí, compartilhe o vídeo, ativa esta bendita cineta para que o youtuber, quando estiver de boa maré, avise vocês que tem vídeo novo da Lili toda semana e toda semana aqui tem vídeo novo para vocês, tá? Seja uma culinária, seja alguma coisa, tem vídeo para vocês. Quero saber de vocês o que vocês acharam do cenário novo. Deixa aqui nos comentários. Ainda não está pronto, faltam mais algumas coisitas, né? Como é que está essa iluminação? Que eu quero saber. E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye! Que eu fui. Tchau!